Vai ser realizada neste sábado em Patinga, a terceira passeata do Dia do Orgulho Autista. Com início às 8 da manhã, a marcha vai ter como ponto de partida a Praça 1º de Maio, seguindo rumo à Avenida 28 de Abril, com retorno à praça para o momento de confraternização lúdica, assim chamada. No último ano, o movimento atraiu um público estimado de 300 pessoas. Este ano, os organizadores do evento têm a esperança de ultrapassar este número e reunir mais de 500 participantes. Aí está aí a informação, então. É, turma aí, do autismo, causa boa, causa boa.